Fantástico! Produções Espaciais orgulhosamente apresenta Um Brasileiro em Órbita. Nós estamos dentro do solinho 218, que me trouxe até aqui a Estação Espacial Internacional. O filme que você vai ver contém imagens inéditas que o astronauta Marcos Pontes gravou com exclusividade para o Fantástico há um ano, na Estação Espacial Internacional. Escovar os dentes aqui no espaço exige uma certa técnica. A primeira coisa é pegar uma escova de dente. Normal. A única coisa é que ela flutua aqui. Água. Observe que isso aqui tem essa válvula, para não deixar o fluido sair direto. O luxo que a gente não tem aqui na estação é banho, chuveiro. O jeito é usar toalha molhada. Imagina isso por seis meses. Para fazer a barba é simples. Comece com a água. Pode fazer assim. Aparelho normal. Trabalho aqui é o que menos falta. Espaço falta bastante. Mas o difícil é ficar no lugar. Esse é o laboratório americano. Aqui é o centro nervoso da Estação Espacial Internacional. Muita história sobre pasta, sobre pílulas. A comida é toda normal. Esse aqui, por exemplo, é um tipo de carne. Comida enlatada. Uma das melhores diversões é essa aqui. Olhar para essa janela aqui. São três. Na verdade, são quatro. Aqui no módulo de serviço. Dá uma olhadinha lá. Tchau. Tchau. Tchau.